Silva largou para Marquinhos, Marquinhos vira o jogo lateralmente na esquerda, entrega a bola agora para o lado esquerdo com Alex Telles, chama por dentro o Vini Júnior, Vini Júnior faz a manobra virando a bola pelo corno central, vai embora o time do Brasil para o campo de ataque, a bola para o Thiago Silva, domina pela meia-direita, vamos lá Brasil a caminho do Hexa, a bola tocada na frente da grande área, agora Neymar, Neymar para Richarlison! Gol! 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 E Charlisson, gol de centroavante! Gol! gol de pé em pé, rápida troca de passes no Brasil! Neymar serviu Richarlison, rápido, rápido, sem pensar muito, com velocidade, gol de centroavante, forte, no canto esquerdo, na malha lateral da rede do goleiro hólicote. Explosão da torcida brasileira pentacampeã do mundo a caminho do Hexa! Richarlison faz o dele Já brilhou na Olimpíada Pode brilhar no Catar Richarlison faz Em Le Havre na França Brasil 2 Gana 0